Vemos do alto lá da serra do Teixeira Nossa desterra tremulando a bandeira Ó terra amada, pedacinho do sertão És tu uma chama viva dessa gigante nação Eu canto forte ao daneiro ilustrador Muita orgulha desse torrão sonhador E por nascença trouxe um solo de riqueza Garantindo a cada mesa tudo que o homem plantou Sobre o bendito, teu céu é mais estrelado Tua paz, nosso legado e a pureza da flor Quero em teus braços poder me deitar sem medo És capital do sossego, foi Deus que te abençoou No azul que veste nossa honrosa bandeira Vemos do céu de toda a máfia brasileira Mas na trancura desse lindo pabrilhão Esteu deseja paz pra nossa população Teu povo forte ao daneiro ilustrador Muito se orgulha desse torrão sonhador E por nascença trouxe um solo de riqueza Garantindo a cada mesa tudo que o homem plantou Solo bendito, teu céu é mais estrelado Tua paz, nosso legado e a pureza da flor Quero em teus braços poder me deitar sem medo És capital do sossego, foi Deus que te abençoou Aqui do alto, mais perto do criador Um privilégio para cada morador Esteu mostra nossa linda trajetória Nossas matas, nossa serra Nossa vida, nossa história Teu povo forte ao daneiro ilustrador Muito se orgulha desse torrão sonhador E por nascença trouxe um solo de riqueza Garantindo a cada mesa tudo que o homem plantou Solo bendito, teu céu é mais estrelado Tua paz, nosso legado e a pureza da flor Quero em teus braços poder me deitar sem medo És capital do sossego, foi Deus que te abençoou Tua paz, nosso legado e a pureza do sossego, foi Deus que te abençoou Tua paz, nosso legado e a pureza do sossego, foi Deus que te abençoou